Eu sou Alexandre Crispim, moro na periferia de Caracuíba, estou casado com a Margarete, tenho minhas filhas, a Beatriz, que tem 9 anos, a Juliana, que tem 5, são os anjinhos aqui de casa. Alegria que faz aqui em casa, essa de alegria. Eu saí para trabalhar numa quarta-feira, trabalhava de motociclista no Correios. Quando eu estava retornando para minha casa, eles já vieram, já me abordaram, um na frente e um atrás. Como eu tomei um susto na hora, engatei a primeira e já fui tentar sair com a moto, foi quando o assaltante de trás me deu um tiro no pescoço, acabei ficando trataplégico. A minha maior dificuldade é a locomoção, em locomover dentro da minha casa, de eu entrar e sair da minha casa, moro no terceiro andar daqui da minha residência. Tem o salão, tem a casa da minha mãe e daí vem a minha casa. São dois lances de escada bem longos, com bastante degraus. E tem um terreninho aqui próximo da minha casa e eu estou pensando em comprar esse terreno. e futuramente também estar construindo já e adaptando essa casa às minhas condições físicas agora. Continuar morando aqui, não precisa sair aqui da vizinhança, que me ajuda, que sempre me ajudaram. E a vantagem também é que eu vou construir essa casa adaptada totalmente para mim. Porque daí eu vou ter a possibilidade de ir numa hidroterapia, trabalhar com prancha, trabalhar com bolas, trabalhar no tablado. E só vou conseguir isso indo numa clínica. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.